As companhias aéreas, Tubarão, elas demoraram, elas tiveram um tempo de 68 anos, por exemplo, para conseguir 50 milhões de usuários. O Twitter é dois anos e o Pokémon GO, 19 dias. Então, percebe como tudo é muito rápido. Então, assim, isso traz esse ambiente de mudanças. Então, você tem que estar muito antenado às tendências de mercado. Você tem que estar sempre buscando, percebendo tendências de mercado, o que é que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Porque exemplos nós temos no mundo de empresas que não perceberam essa mudança. Quando você está sentado sobre o sucesso, sobre resultados positivos, você dorme. Guimarães Rosa tem uma frase bem interessante que diz o seguinte, ele diz, o animal saciado dorme. Então, o empresário também, quando soube o sucesso... O amigo dorme é a pau. É, o cara dorme. O cara está no sucesso, vendendo tudo, tudo maravilha, conta bancária bacana, então ele tende a dormir. E hoje não dá para fazer isso. Então, hoje você tem que estar sempre muito atento. Conversa comigo ao vivo no YouTube, toda quinta-feira, às 19h.